Estamos de volta com o programa da comunidade, você também pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, mande a sua foto, mensagem de voz, aquele vídeo exclusivo e a sua denúncia, claro, para o 981 16 35 29, que a gente está aqui ligadinho, 24 horas por dia, 7 dias na semana, viu? Mas agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. Claro que estamos falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Olha só, vou tirar para você ver aqui direitinho, olha. São 12 sachês. Olha só que legal, com cada sachê você prepara 4 porções com um custo-benefício de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções e além de tudo é muito prático. Você é dona de casa, não precisa mais ficar aí cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema, você pode usar Sazon com outros temperos. Coloque mais amor na sua comida, use Sazon. Vamos falar de novo aqui do frango, olha. Verde para frango, o franguinho do fim de semana fica com ele gostinho especial. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. 11 horas e 37 minutos, oh meu Deus do céu. Você que está aí do outro lado, além de fazer comidas deliciosas com o seu Sazon, você ainda ganha kit Sazon. E olha só, gente, eu estou com o kit de hoje aqui para você mandar aquela foto show de bola para o telefone 993-29-6085. E claro, hoje tem resultado de promoção. Quem ganhou da semana aí o kit da semana foi o Edmar de Souza Guimarães do Viver Melhor. E ele está ali fazendo, é o que é isso aí? É uma carne? É? Eu estou enxergando direito não, minha gente, aqui. Carne, ele está fazendo carne, um churrasquinho da família aí com o Sazon Vermelho. Olha você aí, atento, porque o Edmar sabe cozinhar direitinho, viu? Porque ele está com o tempero acertadinho ali do Sazon, que é o Sazon Vermelho para a carne e fez aquela foto show de bola e ganhou o kit. Edmar, segunda-feira, a partir das 10h50 da manhã, pode vir aqui buscar o teu kit aqui com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em entregar. Para você que não ganhou ainda, calma pessoal, ainda tem semana que vem. Na semana que vem vai sair o fogão. Na próxima sexta-feira, você que mandou as fotos aí durante todo o mês de março com o tempero Sazon, pode ganhar esse super fogão zero quilômetro. Não foi pilotado por ninguém ainda para você renovar o fogão aí da sua casa, viu? Descarta aquele fogão enferrujado, todo sujinho, todo velhinho. Vai botar um fogão novinho em folha na próxima sexta-feira aí na sua cozinha. Então, ligue, participe, não se esqueça de fazer uma foto bem criativa com o Sazon, com o tempero do prato que você está fazendo, viu? Vermelho para carne, verde para frango, amarelo para legumes. Sazon são 11 sabores que dá cor e sabor aos alimentos. Amaral, é contigo. Marcinha, quem está de olho na gente e que não vacila no tempero é o meu amigo Paulinho e a dona Graça lá da fecharia do tio Ita. Alô, meu amigo Paulinho e toda a sua equipe aí. Muito obrigado pela audiência de todos os dias. A gente está esperando aquele tamba aqui fritinho aqui, viu? Com aquele baião de dois quente que o diretor Ivan Nascimento não resiste. É uma porção só para ele. Se eu for falar de comida, é lógico que eu falar também do meu amigo Geraldo. Fatura aí, Ricardinho. Alô, Geraldinho, meu amigo aí, do Mercado Municipal Adolfo Lisboa. A melhor caldeirada de bodó, inacreditavelmente gostosa. Suficiente, inclusive, para minha amiga Marcela Azman perder os sentidos comendo caldeirada de bodó. Ela que nunca tinha experimentado, agora só quer saber de ir lá para o Geraldo. Geraldinho, meu amigo, você e toda a sua equipe, aquele abraço especial nesta sexta-feira de muito trabalho. A gente sabe que você não vacila aí no nosso mercadão. Vamos falar agora, pessoal, de uma preocupação séria que diz respeito ao futuro da água. Ontem nós começamos a exibir no jornal Em Tempo uma série de reportagens que fala exatamente sobre os caminhos que a água faz até chegar na sua torneira. Uma parte dela acaba se perdendo. E isso é resultado de ligações clandestinas e de muitos outros problemas. A reportagem na tela especial, falando de água, nesta semana em que a gente alerta para o futuro do líquido. O som tem, diretor. Da imensidão do Rio Negro até a torneira das casas, o caminho que a água percorre para chegar ao consumidor é longo e complicado. O primeiro passo é a captação da água no Rio. Depois são lançadas substâncias químicas para separar os materiais orgânicos que dão a coloração marrom. Depois de filtrada e clorificada, o resultado é que do outro lado ela sai limpinha. A água é de boa qualidade e que com as novas tecnologias ela promove para a cidade de Manaus uma qualidade de vida de água de qualidade, com cloração, com controle sanitário contínuo, favorecendo que a população possa tomar água na torneira com segurança e com garantia de que não vai haver nenhum problema na sua saúde. Além da Manaus Ambiental, na Zona Oeste, o Proama também faz captação de água para abastecer as zonas norte e leste de Manaus. Depois de tratada, a água vai para os reservatórios e é distribuída. Só que depois de todo esse processo, o manancial, que jorra lá no começo muitas vezes, chega pingando no final. E é de pouquinho em pouquinho que a bacia de alumínio da dona Raimunda vai enchendo. Para fazer os serviços do dia a dia, essa foi a solução. No Oswaldo Frota, na Zona Norte, são comuns as dificuldades por falta de abastecimento. Esta moradora aproveita a pouca água que tem para lavar as louças, mas com a farda de aula da filha não teve jeito. Minha filha tem cinco fardas para ela usar todos os dias, porque não tem condições, não tem como lavar essa farda todo dia. E a gente passa anos e entra anos e é a mesma coisa, infelizmente. Um contraste de moradores com tão pouca água em meio à grande quantidade captada no Rio Negro. É uma situação complicada que a gente mostra e principalmente comenta em relação ao futuro de tudo isso. Hoje nós temos uma melhoria considerável na situação do abastecimento. A dificuldade, o desafio na cidade de Manaus não é a falta de água propriamente dita, mas é simplesmente fazer com que ela chegue até as famílias que necessitam desse abastecimento de água potável. Portanto, a distribuição da água, fazer com que ela percorra todos esses caminhos que correspondem a adutoras gigantescas, até a tubulação mais fina, de meia polegada, que está chegando aí na sua casa, é complicadíssimo. Pelo caminho se perde muita água em ligações clandestinas, empresas que utilizam água potável do Rio Negro, tratada pela Manaus Ambiental e não pagam por isso, por conta dessas ligações clandestinas. Mas parcela da população, boa parte dela acaba pagando. É por isso que a tarifa às vezes é tão cara. É por isso que a gente precisa ficar vigilante em relação ao futuro da água. Marcelo, mas só para você ter ideia, vou dar uma dica aqui interessante. Um vazamento. Imagina um cano desse aqui, olha. Um cano que vem para essa torneira com um furinho de 2 milímetros vazando. Durante um mês, ele corresponde a um vazamento de 89 mil litros de água. Durante um mês. Olha o prejuízo, olha o tamanho do prejuízo. Isso dá para encher quase 10 carros pipa. Aí, às vezes, o cidadão recebe uma conta de água, né? Isso diz respeito a combate ao desperdício, viu? O que eu estou falando aqui são boas práticas no combate ao desperdício de água. Aí chega aquela conta alta, ele não sabe o que aconteceu. Caramba, mas como a minha conta veio tão alta? Tem vazamento na rede. Então, vou logo dar uma dica, já que a gente está falando de água aqui. Primeira providência que você que está aí me assistindo pode tomar. Feche todas as torneiras, chuveiro. Verifique se não está pingando. Se não estiver pingando, você vai lá no hidrômetro. Se o hidrômetro continuar contando, é sinal de que você tem vazamento na sua casa e que ele precisa ser corrigido. Senão, você vai ter, literalmente, prejuízo. Uma outra coisa que a gente nem atenta muito, Marcia Lasmar, nem percebe. A gente não dá nem conta disso. Mas o ato de escovar os dentes com a torneira ligada também desperdiça água e não é pouca. Ao longo da vida, serve bem nesse número, ao longo da vida, 1 milhão e 900 mil litros de água uma pessoa gasta só com esse ato. Só com esse ato de escovar os dentes com a torneira ligada. Se todo mundo fizesse isso no Brasil, a quantidade de água, Marcia Lasmar, seria o equivalente a um dia do que passa nas cataratas do Iguaçu. É muita água, meu companheiro. É água demais. Quer ver uma outra providência que pode ser adotada? As pessoas... Isso é bom. É interessante a gente falar disso aqui, viu? De gestão da água. Porque está faltando água em São Paulo, está faltando água no Rio de Janeiro. A gente ainda tem muito aqui. E desperdiça, que é uma beleza. Vou trazer mais uma curiosidade para vocês. Um ser humano normal, assim como eu, como a Marcia Lasmar, seu Carlinhos, Gato Júnior, produz diariamente, em média, 2,5 litros de urina. 2,5 litros de urina. Pois bem, tem gente que, quando vai no banheiro, fez aquela urinazinha ali, já deu a descarga. Meu amigo, faça xixi no chuveiro. Mude os seus hábitos. Dessa maneira, sabe quantos litros de água você vai economizar por dia? Evitando essas descargas? Durante o banho. Aproveite o seu banho lá, aquela chuveirada, e faça. Você vai economizar 80 litros de água por dia. Vou dizer mais, Marcia Lasmar, falando disso aqui. Comecei a lembrar aqui, viu? Comecei a lembrar de um monte de coisa. E são dados importantes fornecidos pela Organização das Nações Unidas. Lembrei de mais um dado importante. Isso aqui é a água que a gente vê. Tem a água virtual, aquela que a gente não enxerga mais, que está presente nos processos industriais. Por exemplo, você que gosta de tomar uma cervejinha, meu amigo. Sabe quanto é necessário de água para produzir um litro de cerveja? Nada menos que 5,5 litros de água. Sabe a calça jeans que eu estou usando aqui, que você está usando aí do outro lado? Essa daí gasta um pouco mais no processo. Imagine aí, chute aí. Eu acho que você nem imagina quanto é. Vamos lá? 11 mil litros de água para produzir a calça jeans que a gente está vestindo. Essa é a água que a gente não vê, mas que é usada nos processos industriais. Sabe o aparelho celular? Você não imagina, né? Ai, mas usa água para fazer o celular? E muito, e muito, meu amigo. São pelo menos 156 mil litros de água para produzir o seu aparelhinho celular, o seu smartphone, que você entra aí no Zap Zap diariamente para falar com a gente. Gestão da água é uma questão muito séria e que precisa fazer parte da nossa rotina. Todos os dias. Olha, Marcelo Asmar, se eu fosse falar de boas práticas aqui, eu ia acabar o programa trazendo aqui um monte, um monte de lição. Mas ainda vou terminar com uma importante. Hoje, o responsável pelo maior gasto com água no nosso país é a agricultura. Apesar do avanço da tecnologia, a agricultura é responsável hoje por quase 70% de toda a água que a gente gasta. 25% na parte residencial, o restante é na indústria. Então, a agricultura também precisa adotar novas práticas, como o gotejamento, ali na lavoura. Tem que adotar. A água é um bem de todos. E há quem diga, inclusive, que como tivemos guerra já por conta do petróleo, a próxima guerra que nós vamos ter mundial diz respeito à água. Eu não acredito que possamos ter uma guerra por conta da água. Exatamente porque hoje nós temos recursos suficientes e, principalmente, tecnologia suficiente para poupar e para adotar uma nova gestão na maneira de tratar o nosso líquido precioso. Marcelo Asmar. E, Amaral, nessa época que a gente vê a nossa região sudeste passando por tanto a perreia por causa de água, a gente tem que aproveitar as ideias e, principalmente, se colocar no lugar do nosso próximo e fazer essas economias e pensar como é que a água tem que ser utilizada com educação, com moderação e, principalmente, com consciência. Na segunda reportagem da nossa série, você vai ver que a ligação clandestina é a principal causa para o desperdício de água aqui na capital. São mais de 250 milhões de litros utilizados de forma irregular ou jogados fora. Amaral. Pois é. Por falar em água, meu amigo, olha só a situação de lábrea que fica na calha do rio Purus, no sul do Amazonas. Ela é o décimo município amazonense em situação de emergência por conta da cheia. Quase 2.500 famílias já foram afetadas e a defesa civil vai enviar para a cidade nos próximos dias pelo menos 30 toneladas de alimentos. Todo o estado, todo o estado está afetado por isso. São mais de 68 mil pessoas atingidas pela enchente em toda a bacia amazônica. Mais um dado importante que eu gosto de lembrar. A bacia amazônica é a maior do mundo. E o Amazonas é também o maior do mundo em extensão e volume. Se havia antigamente uma discussão em relação ao rio Nilo, isso já foi quebrado já faz tempo. São 7 milhões de quilômetros quadrados de água. Água em abundância. O resultado é esse aqui. Aí quando a gente observa, isso é uma questão séria, viu? Que a gente também pode tratar no que diz respeito ao assunto água. A gente está vendo uma enchente. Lábrea é mais um município para decretar emergência. Infelizmente a gente tem esses casos registrados na calha do Juruá e na calha do Purus. E aí você diz, puxa vida, mas pelo menos o pessoal tem água para beber. Não tem. Não tem. Essa água não é água potável. Vou só lhe dar um exemplo. Quando a gente... Me dá aquelas imagens de boca do Acre, Cristiano. Por favor, tenta resgatar imagens de boca do Acre, que é um dos municípios hoje mais prejudicados por conta da falta de água para beber. Então quando a gente fala de calamidade, quando a gente fala de situação de emergência por conta da enchente dos nossos rios, nós estamos trazendo à tona um problema sério, que é a ausência de água tratada para beber. Em boca do Acre não tem. A estação de abastecimento de água, infelizmente, foi inundada. A situação por lá é precária. E o que acontece quando o rio transborda? Vou dizer uma coisa para você. Você imagine comigo, quando o rio transborda, sabe aquela fossa que fica geralmente ali na área, no terreno da casa? Ela também vai para o fundo. Então, de uma forma ou de outra, existe contaminação. A água que já é imprópria para o consumo humano fica ainda pior. Em algumas regiões a água se mistura com o lixo de lixões. E a situação é essa. Essas aqui são imagens de boca do Acre, que está sem abastecimento de água potável. É uma situação séria, danosa, essa parcela da população que sofre, sofre muito nesse período de enchente. São municípios que não têm um programa de saneamento básico, eficiente. Em alguns casos existe, mas é muito restrito. E o abastecimento de água, que é apenas uma das maneiras de se chegar ali, aquilo que a gente chama de saneamento básico, é o conjunto de obras estruturantes para que isso realmente seja efetivado, está prejudicado. Uma estrutura, a única infraestrutura presente, acaba sendo também, infelizmente, prejudicada. Isso traz uma série de problemas relativos à saúde por conta da ingestão de água contaminada. 11 horas e 53 minutos, este é o programa da comunidade, você liga, participa, denuncia. A sua participação também é importante pelo nosso número do WhatsApp, 981-16-3529. Participe com a gente, enquanto você liga, participa e interage. Marcelo Asmar traz recadinho para você. Amaral, deixa comigo, olha só. Varicel Comprimidos, o produto mais vendido para o tratamento das varizes e hemorroidas, agora apresenta Varicel Creme. Varicel Creme não é um simples creme para as pernas, não. Varicel Creme alivia as dores, sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas. Vejam como o Varicel funciona. Varicel Creme, quando comparado a outros cremes para varizes, é muito mais eficaz, porque age profundamente na causa da dor. Já Varicel Comprimidos age de dentro para fora, combatendo os sintomas das varizes, melhorando a circulação e diminuindo o inchaço nas pernas. Agora, com Varicel Comprimidos e Varicel Creme, você tem o tratamento completo contra as varizes. E não esqueça, Varicel Comprimidos também é indicado para o tratamento dos desconfortos provocados pelas hemorroidas. Mas preste atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça Varicel, não troque de produto, troque de farmácia, hein? Você encontra Varicel em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é contigo. Obrigado, Marcinha. São 11h55. Deixa eu falar de uma questão aqui. Na última terça-feira, que foi o dia 17, o seu João Luiz Araújo fugiu, meu amigo, às 7h30 da manhã do Hospital 28 de Agosto, onde estava internado, fazendo, passando, né? Sendo submetido a tratamento contra diabetes. A esposa dele, a dona Jaqueline Neri, e os amigos acreditam que ele teve um surto, pois já queria pegar alta, mas o médico não queria liberar de maneira nenhuma. E o seu Luiz simplesmente fugiu do hospital. A gente vai disponibilizar telefones para contato aí da família. Caso você tenha alguma informação do paradeiro aí desse homem, do seu Luiz, é só entrar em contato pelos números que estão aparecendo aí na tela, o 99210-2941 e o 99444-1153. Rapaz, esse aí tem medo de médico. Parece uns que eu conheço. Meu companheiro, volte para a sua família. Vamos se recuperar desse surto aí, que o pessoal está aí preocupado. Se você tiver informações aí do paradeiro dele, por favor, entre em contato com a família. É um momento de desespero, né? Imagina, você está com um parente ali no hospital, querendo ter alta, mas não pode, o médico está dizendo, não, fique aqui, você não pode receber alta agora. Aí, ele espera ali uma falha de segurança. Rapaz, engana a família, engana o médico, engana todo mundo. E, ó, como a gente diz aqui na nossa querida Manaus, pega o beco. Mas foi o que ele fez. E as imagens do circuito interno ali, que monitora o hospital 28 de agosto, ainda foram usadas, né, para saber o que tinha acontecido. Porque imagina o desespero da família de chegar no quarto, né, ali na enfermaria onde ele estava e, de repente, a cama vazia, ninguém entende nada, começa a fazer procuração. Mas cadê o desespero? E aí foram observar as imagens do circuito interno lá de segurança e verificaram que ele... Bota o nome dele aí para mim, diretor, que eu esqueci. Coloca aqui na tela, por gentileza. Isso. E aí, quando vai verificar nas imagens, ele está fugindo de fininho do hospital 28 de agosto. Mas que situação complicada, viu? Vou fazer... Quem sabe o seu João da Luz Araújo está assistindo a gente. Seu João, volte para casa. E de casa, volte para o hospital e continue seu tratamento, por favor. Que a sua família está desesperada. E você, caso conheça o seu João, diga para ele botar a mão na consciência e correr para a casa dele, porque diabetes mata. E mata lentamente. Não é rápido assim, não, viu? Acabou que pode ficar... Vai ficando cego, vai ficando com problemas de locomoção. Tem que tratar. Atenção, seu João. Deixe de meninice. Volte para casa. 11h57, intervalo rapidinho. Obrigado pela audiência. A gente volta já, já.